Parece um bairro fantasma, quase não tem ninguém Aqui plantaram o grão, era tudo aberto com barro Como é que pode dar, né, na guriça? Parece pequeno, né? É um grandão até aqui. Lá em cima ficam os brinquedos do criançado. O criançado brincando aqui num dia bem chuvoso. Só lama. O criançado se diverte com isso aqui, ó. Aí construíram uma gurita ali, guarita, sei lá o que fala. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Esse aqui é o bairro Vila Maria de Capão Bonito. É um bairro bem sossegadinho. Montaram aquela pracinha ali pra criançada brincar. Tem um campinho de futebol também. É bem tranquilo. Quando a gente veio morar pra cá, tinha quase nada. Quase não tinha nada. Nem energia tinha. Aí com o passar do tempo eles resolveram colocar energia também. Hoje em dia tá tudo bem organizado, bem arrumadinho. As ruas todas bem sinalizadas. E pessoal, só pra não deixar cair no esquecimento. Já curtiram? Já comentaram? Compartilharam? Vai ficar um barulhão de vento aqui, mas tranquilo. Só com a musiquinha pra vocês aí. Aqui também não tinha nada antes pra sua terra. Agora fizeram uma pracinha. Agora não, já faz um tempão. Fizeram uma pracinha. Normalmente as pessoas reclamam e fica muito largado vaca, boi. A cidade do interior é assim mesmo. Tem uns cocôzinhos aqui de vaca. Mas tá tranquilo. O bairro aqui é muito sossegado. Muito tranquilo. Até gosto. Nem eu tô de férias. Na rua da minha casa. Meu Deus, não tem nada. Nenhum barulho. Nada, nada. Bem silencioso. Muito bom aqui. O que é de novo aqui na praça que eles plantaram um coqueiro. Uma palmeira, pra vocês dizem o nome certo. Lá longe é a patroa. Bem longe. Bem arborizado. Aquela rua lá que eu costumo subir sempre. Quando eu tô indo trabalhar. Longe, viu? Longe, ó. Isso é bonito. Assim, cheirinho. Tudo bem organizado. Bem arrumadinho. Música Olá pessoal. Tudo bem? E o vídeo foi esse. Mais curtinho. É mostrando um pouco. Um pouquinho do meu bairro. Pra vocês. Bairro da Vila Maria. Bastante melhoria. É que fizeram a pracinha. Campo pras crianças brincar. Mais uma pracinha lá que ainda não foi inaugurada. Tá precisando de mais algumas coisinhas pra finalizar. Mas vai ser assim. Sempre atualizando. Mostrando alguns vidinhos pra vocês. Né? Desde já eu agradeço muito pela compreensão. E falar que... Muito obrigado pelos inscritos. Né? Do canal. Os que vieram pelos shorts também. Muito obrigado. Né? Assim, só fortalecendo. Tá dando... Tá dando... Entre 50 a 70 visualizações. E isso pra mim é muito bom. Muito legal. Eu gosto muito. Sabe? Por mais que não tenha as curtidas que eu preciso que vocês curtam meus vídeos. Pra que o YouTube entenda. Que... Que... Tá sendo legal. Né? Pra que ele mande mais pessoas. E isso vai ficar... Top. Então... Faça favorzinho. Curtem. Comenta. Compartilha. Eu agradeço muito vocês. E... Falando também sobre os inscritos. Tem 712 inscritos. Agradeço muito. Muitos vieram pelos shorts. Né? E vocês que estão... Visualizando. Por favor. Curta. Curta. Que vai ficar muito legal, cara. Eu agradeço muito vocês. Desde já. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E... Vai ter um vidinho experimentando duas coisas. Aí eu vou postar também. Tá? Muito obrigado. E até a próxima. E... Tchau.